Música Então galera, como você viu no vídeo passado, eu postei a nova música do Kevin aqui no canal, hein? E se você quiser que todos os lançamentos que saís no Spotify antes do lançamento do clipe, comentem aqui que eu posso postar aqui no canal, hein? Pra vocês baixarem. E como você está vendo no vídeo hoje, vai ser na escola parte 3, hein? Eu já fiz a parte 1 e a parte 2, tá aqui no card, hein? E se você gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, hein? Boa tarde, alunos! Eu me apresento, sou o professor substituto de vocês, certo? Prazer, senhor Lan, diariamente, Smith, tá ligado? Estou aqui pra apresentar minha nova aula pra vocês, espero que gostem. E hoje eu vou apresentar o verbo fuder. Lan, o que você acha que tá fazendo aqui? Volta pro seu lugar, vai. Eu que sou a professora. Agora eu vou sair, vou chamar meus amigos pra me apresentar. Pedro, Paulo e Alex. Agora sim! Como você já me conhece, eu sou a professora Tati Zaki do Crack. Ei, o Cisete, cadê a Dani Lúcio? Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Joezinho, onde você ainda tem a Dani Lúcio? Senta na minha fete. Nossa, não tá entendendo. Kevinho, senta ver o que é isso aqui, ó. Esse aí te make, filho. Nossa, que linda gata, hein? O que você acha dela, Jenny? Mulherão da porra. Ai, meu pé, Dom. Calma, 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 segura, né? Nossa, uma pipa no alto. É minha, filho. Pipa no alto não tem dono, filho. E roscou a linha aqui. Deixa a rabiola. Nossa, essa Dani Lúcio tá aqui, tá, hein? Mal terminou o namoro, já tá cantando outros? Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada. E Dani, vou almoçar na sua casa hoje, hein? Você sabe fazer um arroz gostoso? Faço gostoso. Tá bom, então. Mirela, me fala um pouco do Pedrinho. Paga de pegador, mas na verdade é broxa. Só dou um, paga e o filho da puta gosta. A novinha me fula, show. E professora da Gizai, é verdade que você brigou com a Mirela mês passado? É sim, mas você não vai bater nela. Eu vou, eu vou. Então, galera, tudo isso no Tarde e Noite da Escola Parte 3? Deixa seu like pro YouTube enviar meus vídeos pra vocês, hein? E se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho que vocês estão gostando de novo, pode chegar na notificação aí. Então deixa o like e ativa o sininho. E minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho